Deu certinho galera, mas sonhei sabe, umas bobice assim, olha, sonhei que a gente pendurado balançando na gabine, se não sonhei que é mais, o caminhão tava andando de ré sozinho, eu dormi desses fora de hora assim ó, pra mim dá nisso sabia, mas me deu sono e não tinha o que fazer, tinha que dormir, a hora é pouca, e agora tá chovendo ó, tá chovendo já tava, aquela hora continua, o que que eu vou fazer, vocês viram que eu botei até o contrário, olha que o caminhão também tá de frente pra cá, aquele do lado, se vocês conseguem ver aí, tomar um cafezinho, na verdade eu vou tomar um suco de laranja, vou mostrar pra vocês, vou tomar aqui dentro mesmo, por causa da chuva também né, não tem como eu abrir lá a caixa, voltaremos, peraí, vou mostrar pra vocês, onde é que tá minhas coisas, a minha faquinha, diz o Yuri que essa faca eu coloco de tudo com ela, mas tá limpinha, lavei tá, ó, o suco de laranja, tava aqui dentro da geladeira, agitar, aqui tá, caramba, tem uns ovos aqui ó, ovos, bota ali, aqui tá mortadela, o queijo, salame, vou comer um pouco de requeijão, que eu já comi ontem, um pouco disso aqui, tá bom né, como eu tô sozinho, só eu mesmo, eu não tenho xícara aqui, copo aqui dentro, tá tudo lá embaixo, o meu suco que eu tomo no bico mesmo, não dá nada, é só eu, então, vou pegar aqui de dentro ó, o queijo, a mortadela, bota pra cá, pra arrumar espaço, aqui é o salame, a linguiça, aquela coisa, vocês lembram, vou botar pro freezer de novo, pra geladeira, aquele ovo eu vou deixar ali, que depois eu arrumo, guardei lá, arruma meu tapetinho, né, e o pão, o pão, eu tinha um pão aberto já, cadê o pão? Ah, tá aqui, ó, ó, que era da semana passada, vou acender a luz, né, vou acender a luz, aí, agora sim, ó, acendi a luz, naquele botão ali, rodondinho, ó, é, ó, desliga, desliga, tá, então é aqui que eu vou comer agora, bate água lá fora, que eles fizeram um ovo frito agora, de meio dia, quase de manhã, mas não vai dar, agora são 8 horas e 7 minutos, mais ou menos, já fiz o sanduíche, ó, com mortadela, e aqui o queijo, ó, o queijo eu comprei, ele em pedaços, aí eu corto em cubinhos, ó, pô, era 8 reais, 7 reais, não sei quanta diferença por quilo, eu ia deixar de comprar esse aqui, ah, não, mesmo o queijo, só porque eles não fatiaram, cortaram em pedaços, é, é mais barato, comprei mais barato, né, ó, vai igual, e assim eu sinto mais o sabor, é mais, né, fica mais a textura dele, assim, muito bom, então agora eu vou tomar meu café, agora eu vou, ó, olha que lugar bonito, agora já limpei as coisas, já fui no banheiro, bati os pneus, agora vamos embora, né, vamos embora, que chegou a hora, ah, não adianta, nem já falei em outros vídeos, bateu o sono, não tem o que fazer, né, tem que parar de dormir, é o que, é o que, é o que tem, como se diz, é o que é obrigado a fazer, aí, ó, certinho, na feição, essa chuvinha bacana, olha o paraguaio, ó, olha o paraguaio, ó, agora aqui nessa região de Florianópolis pra cima, é bastante carro paraguaio, ó, é 4 letras e 3 números, números, o nosso são 4 letras, mas é uma, é no meio dos números, né, os argentinos são 4 letras, mas é 2, 3 números, depois mais 2, paraguaio não, primeiro 4, depois os números, 4 letras, né, depois os números, bacana, bacana, placa no arcoço, vou botar o cinto, cinturão, cinturão da Seguridá, agora sim, agora tô grandão, aqui acho que é Tijucas do Sul, né, Tijucas do Sul, a melhor, a gente passa só nos limites do município, não passa dentro da cidade, assim, a galera aí fazendo uma resenha ali no lado do caminhão, os caçambeiros, HF, os caçambeiros estão na resenha ali, ô Deus, é, o que que acontece, né, pessoal do Paraguai, é a praia deles, a Avenida Santa Catarina, o caminho pra eles é por aqui, né, sai lá de, tipo, de Foz, ou de, de Foz, ou lá de Salto do Guairá, enfim, desce, desce sentido Cascavel, vem sentido Cascavel, 277, vem parar em Curitiba, e Curitiba, pega a direita aqui, ó, que na verdade, segue pra trás, ó, e nós estamos aqui, pra Florianópolis, né, nós estamos no sentido Curitiba, aqueles ali que estão subindo, já estão indo embora, já, é, os argentinos do Uruguai tem praia, né, falei num vídeo aí, no vídeo passado, vídeo retrasado, aquele vídeo passado, né, eles tem praia lá na Argentina, no Uruguai, claro, todo mundo sabe que eles tem, tô querendo ensinar, pra quem já sabe, só que as águas deles, as águas deles são mais frias, né, não são as águas gostosas que nem a nossa aqui, e a nossa água aqui do Sul só é quente, assim, mais morninha, no verão também, né, porque no inverno não dá pra entrar na água, no inverno, ao contrário do Nordeste, do São Paulo, pra ser do Rio pra cima ali, que o Rio pra cima, que dá banho o ano inteiro, olha, dificilmente, acho que um dia não dá banho lá no Rio de Janeiro, né, você é do Rio aí, fala pra mim, seu Mário, fala pra mim, dá banho todo dia aí, verão e inverno não, Barbaridade, aí as praias lá deles são muito frias, principalmente os argentinos, né, então, eles preferem vir pra cá curtir, as praias catarinenses e gaúchas, e os paraguaios não tem praia, né, não tem, não tem praia, tem praia de Rio, no mar, eles são obrigados a vir pro Brasil, ou, vai lá pro Chile, pra uma Copa Pacífico lá, também, e é uma opção, né, porque é bonito pra caramba, ir lá pra, cruzar, as cruzarias aí pelo Passo de Jama, né, pelo norte do Chile, pra ir lá pro mar, no sentido Arica, Arica, nem precisa ir tão longe, né, tem mais embaixo ali, é perto ali, pra Calama, pra esquerda ali, quem sobe, não sei o nome da praia ali, mas, seria bacana, vai saber se eles não fazem, mas não sei se as águas do Pacífico, não são mais frias também, que as águas do Atlântico, né, já fui lá, mas eu fui no verão, e só botei o pé na água, assim, tava tranquilo, e agora, não achei que ia tomar banho, ainda bom, os hermanos, sejam sempre muito bem-vindos ao Brasil, o Brasil os recebe de braços abertos, trazendo prosperidade, trazendo dinheiro, trabalho, pra muita gente aí no nosso país, e eu, como já viajei pra, pra esses países aí, eu posso dizer, que eu, claro, teve, teve gente, tem gente, como tem aqui, que, trata com indiferença, mas a imensa maioria esmagadora, nos trata, como tem que ser tratado, um ser humano, igual, tu chegar num lugar aqui no Brasil, que te trata bem, tudo também, que tem na Argentina, no Uruguai, no Chile, no Paraguai, muito fui ao Paraguai, eu acho que foi o lugar, que eu mais fui de todos, e sempre fui muito bem tratado, pelos paraguaios, os guaraní, tá bom galera? Então, estamos quase chegando em Curitiba, vamos pegar ali a BR-116, e vamos arrochar, sentido São Paulo, venham conosco nessa estrada, na estrada com o Bambam, muito obrigado, a você, que faz parte do nosso canal, a você, que está todos os dias, aqui conosco, eu, juntamente com, Bianchi, me transporte-se, e o poderoso holandês voador, sigo buscando, Leguas e Leguas de estrada, num horizonte sem fim, Deus que guarde, abençoe, proteja você, a sua família, em todo instante, a todo instante, a todo tempo, a fé e o amor, sempre presente! Gê!